E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, deixa eu ver se... Ah, saiu o barulho do maquinário. Tamo de volta aí com o Sluts Emulator 2, vamos dar continuidade aí a galerinha curtiu no canal. Conforme já vem explicando pra vocês aí, eu corri muito atrás pra fazer a série pra vocês aí. Deu tudo certo. Vamos nessa então? Antes de começar a ganhar emprego, eu vou deixar um forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal e deixando seu like marotão. Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, meu, muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal. Porque vocês estão ligados que deu tanto pra fazer isso aí, né? Vamos nessa então? Agora a gente já fez o pedaço do tutorial. Agora a gente tem que começar a correr atrás dos serviços, tá? Então a gente vai ter que vir aqui, quer ver? Vamos voltar lá dentro. Ó, você não tem nenhum contrato ativo, certo? Agora a gente tem que começar a correr atrás dos contratos, ok? Então vamos vir aqui. Área de tutorial, revendedor veículo, base, não. Não quero. Contratinho, onde que a gente procura o contrato? Deve ser aqui, né? Aqui, ó. Frota, visão geral. Aqui é News. Procure novos contratos aqui, com certeza. Projetos empolgantes estarão esperando por você, tá? Visão geral, abriu aqui, comprou um novo veículo, né? Aqui foi as coisas que a gente tá ganhando. Contrato especial, esse aqui vai ser aberto ainda, tá? Então vamos aqui então, detalhe. Ó, a gente pode escolhê-lo, né? A gente tem que prestar atenção qual maquinário ele exige, tá? Então aqui no caso a gente tem remoção de terra. Esse aqui também a gente tem entrega de massa. Eu acho que aquele caminhão, a gente não tem um caminhão ainda, né? Porque tem que ter caminhão pra entregar a massa. Então tem que tomar cuidado, ó. Aqui fala tudo certinho o que que vai... Os maquinários, ó. Aqui devia falar o maquinário, né? Ele só mostra aqui o desenho. Que é transporte de carga tipo de veículo, ó. Área marcada, traga o veículo seguinte. Ixi, complicou, hein? Tá, beleza, eu não quero. Então vamos... E esse aqui? Ah! Coisa nova aqui. A gente tá conhecendo o jogo junto, hein, galera? Então vamos lá, então. Vamos pegar aqui, esse primeiro aqui. Que a casa a gente não tem ainda mesmo, né? Vamos pegar esse primeiro aqui. Remoção de terra, vai. Vamos aceitar. Vamos lá. Traga uma escavadeira adequada para o canteiro de obras. Definir rota. Ok. Bom, conforme eu expliquei pra vocês... O canteiro tá pra lá, cara. A gente pode... Usar aqui... O transporte rápido, né? Só que acaba comendo muito dinheiro da gente, né? Deixa eu dar um zoom mais. Aí. Acaba comendo muito dinheiro da gente. Então a gente tem que ir de boa, né? Eu não sei se eu vou lá rápido ou não. E agora? Vou rápido ou não? Tô em dúvida. O canteiro deve ser ali, ó. Vamos ver. Se não for muito longe... Ah, é ali. Beleza. Pertinho. Acho que era perto da onde a gente tava fazendo. Não. É o outro. Uma rua sem saída aqui, ó. Escape a área seguinte. Ok. Ô, louco, tio. Calma aí, tio. Ó a profundidade do buraco, rapaz. Cê tá louco. Eu vou escavar... Vou escavar assim, cara. Vou escavar assim, ó. Aí, beleza. Vamos lá. Trabalhar. Ei, Jão, hein. Vamos na obra, Jão. Dá um zoom aqui. Aí, beleza. Assim tá bom. Vamos lá. Sem as mãos no teclado agora. Que a gente vai... Ver se a gente manja dos Paranaui mesmo, né, mano? Vou pegar bem na pontinha ali, ó. Não precisamos de pressa, né, galera? Conforme eu já falei pra vocês, vai ser uma série bem bacana. Então, não precisamos de pressa. Certo? Vamos jogar aqui mesmo? Tem que jogar fora de onde a gente tá escavando. Aonde? Aonde eu não sei. Tá certo que era pra me escavar dentro da linha amarela, né? Eu tô totalmente fora. Mas que fervo. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá, assim. Assim, acho que dá, né? Já, ô, tatu. Ô, louco. Cava pouco, bolo. Já vou tirando aqui mesmo, mano. Vai que vai, ó. Cara, no teclado e mouse é bem mais teclado só, né? O mouse eu não tô usando. É bem mais legal você brincar assim, cara. Nossa, bem divertido. Tá muito divertido o jogo. Vocês não tem noção. Tirar aqui, assim. Vamos jogar um pouquinho pra cá mesmo, assim, ó. Aqui, ó. Tirar aqui. Lá na primeira gameplay, se você não assistiu, assista lá. Eu fui abrir um buraco pra gente colocar o candago lá. Foi só uma pasada só. Tirou tudo a terra do lugar. Ih, não pode começar a fazer muito alto aqui, não. Se não, não tem como eu jogar terra. Vou fazer alto aqui, ó. Daí a hora que parar de passar ali a pá, aí eu faço um montinho em outro lugar. Bem louco, hein? Vamos encolher um pouquinho aqui, deixa eu ver. Puta, tá muito divertido o jogo, galera. Tá muito divertido o jogo. Não, não, é, 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 é. Aí, tem que abaixar assim, ó. Uma pasada enche, enche tudo, vocês viram? Ó. Vocês viram a profundidade que a gente tem que cavar, né? Vai ser, eu acho que vai ser um pouco demorado aqui, né? Vamos puxar um pouquinho mais pra cá, assim? Não, vamos erguer aqui, ó. Já tá no máximo. Aqui não vai, ó. É, já tá no máximo. Então vai ter que ser aqui mesmo. Ó. Ó o louco, tá amanhecendo já, hein? Ó o galo. Eu acho que eu vou cavar lá pra trás mesmo, cara. Pera aí. Vou meter a pá aqui, mano. Marvado, vou jogar do lado de lá agora. Tá vendo aquela tabelinha que tá lá em cima, lá, uma pranchetinha? Ela tá enchendo, ó. A hora que ela terminar de encher, vai dar o objetivo completo, né? É ela que deduz aqui se a gente tá indo bem ou não, né? Deduz não. É ela que mostra. Jogar bem aqui no canto. Olha lá, tá quase, hein? Tamo quase. Opa, eu tinha que abaixar lá. Acho que mais umas duas, duas pasadas ali. Acho que já arma a gente, hein? Mais uma. Aí, ó. Deu uma piscada na tela aí. Ficou preto, pensei que tinha terminado. Mas não. Me trolou. Ai, mais uma pasadinha. Tem que erguer aqui, ó. Acho que agora dá, hein? A última. Nossa, ficou um teco. Agora deu, hein? Ó. Ó. Aí. Limpe a área. Ok. Buraco tá pronto. Buraco tá pronto. Aí a gente segura aqui, ó. Opa. Dá um reset. Recolhe os pneus aí, né? E... Vaza daqui. Ai. Pensei que dá pra passar, não deu, não. Só virar aqui, ó. Beleza. Ok. 17 mil a gente ganhou, filho. Que isso? Tá pensando que é o quê? A gente foi pra 75 mil e 800. Aí sim, hein? Ó a marca do pneu que faz no chão. Ó a casa que a gente construiu aí. Só fazendo um buraco. Faz um buraco, nasce a casa. Ha! Vai vir, mano. Vamos ver mais um contrato aqui? Você não tem nenhum contrato ativo no momento. Tem que voltar com o caminhão lá na base. Pra gente pegar o contrato mole. Então vamos devagar aqui. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Que eu não cheguei a mostrar. Que a gente pode tá andando na rua assim, ó. E encontrar plaquinhas pra você parar em cima. E fazer a manutenção, tá? Semáforo nosso tá aberto? Tá. Sempre a gente tem que vir na base. Sempre. Você vê, ó. Ó, não tem nenhum contrato. Então a gente tem que vir aqui. Não precisa vir na base. Eu poderia fazer de lá, né? E clicar aqui no contrato. Ó, procuro novos contratos. Beleza. Ó, tem a construção de casa aí agora. Única coisa que eu achei estranho. Que não fala o veículo que a gente tem que usar, né? Tem que ver pelo símbolo. Aqui eu sei que é uma bitoneira. A gente tem que ter. O, 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 o que a gente tem e a escavadeira a gente tem. Fica faltando só a bitoneira, né? Que a gente não tem, ó. Escape. Concrete. Você tá vendo, ó. Tem que comprar uma bitoneira. Então aqui não vai dar pra gente fazer. Aqui, é... Se a gente vier aqui, tem uns pontinhos. É, entrega de massa. A gente não tem. Também, né? Então tem que começar a procurar aí. Então aqui eu sei que vai ser um pouco mais difícil. Eu acho que a gente tem que... Conserte veículo. Plataforma. Aqui a gente já tem. Tá vendo o símbolozinho aqui, ó? Dá pra mostrar o que que ele é, né? Isso aqui, ó. Dá pra gente comprar e colocar em cima do MUC, né? Baldo de cimento, ó. Bom, enfim. A gente vai ver isso aí na próxima gameplay. Pra gente não ficar meio perdido. E conforme eu falei pra vocês. Eu quero fazer essa série com calma. Não adianta a gente fazer vídeo aí de 30 minutos e ninguém assistir. Então eu prefiro fazer vídeo missão por missão. Se a gente pegar uma missão e muito longa, a gente divide em duas partes. E eu acho que daí todo mundo vai assistir de boa. Beleza? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês antes de finalizar. É... Isso aqui, ó. Cara, tinha um... Tinha um negócio aqui, cara. Mancado. Eu acabei esquecendo, hein? Que era pra mostrar o mapa. Que o mapa é gigante. E era clicando aqui, ó. Área de tutorial. Mapa. Aqui mostrava o mapa. Eu não sei por que que não tá mostrando. Nossa, eu queria mostrar pra vocês, galera. Mas tudo bem. Faz parte. Faz parte. Level 1. Eu acho que aqui é leve mesmo, né? Um contrato a gente fez, né? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Esperem a próxima missão. Que a gente vai estar trazendo pra vocês com o maior prazer. Valeu? Então já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito. Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo. E tá acompanhando o canal. Valeu? Forte abraço. E... Fui! Tchau, tchau, tchau.